Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13, verso 20. Amém, meus irmãos? Então, aqui está a palavra de Deus para hoje, para vossos corações. Meus amigos, procurem andar com pessoas sábias, pessoas que tomam cuidado com o que falam, com o que fazem, por onde andam. Não se acompanhem com pessoas tolas, não se acompanhem com pessoas que não têm cuidado com o que andam, falando, fazendo. Pois a palavra de Deus está aqui te dizendo. As pessoas que se acompanham com gente tola acabará mal. Então, escolham bem suas amizades, sejam um bom amigo, sejam um bom companheiro, saiba orientar, saiba dar um conselho, saiba ouvir conselho da pessoa correta. Mas jamais saia falando o que não deve, jamais saia ouvindo e dando atenção para palavras que não agregam, que não edificam. Então, esta é a minha palavra para vocês hoje. Andem com os sábios e você se tornará cada vez mais sábio. Amém, meus irmãos? Bora para o vídeo, galera! Fala, galerinha do canal! E aí, moçada! Só um luxo aí com vocês, beleza? Rapaziada passando aqui para deixar um videozinho rapidinho aí para vocês. Mostrar para vocês uma novidade que chegou aí para o canal. Um presente aí de um amigo aí de longas datas. Um amigo aí que nos segue, nos acompanha. E nos ajuda aí desde o início aí, desde o tempo da Bima. Estou falando de nossa amiga aí, uma Nevinagre Supressores. Cara abençoado, um caba velho, gente boa demais. Pensa num caba alinhado. É nossa amiga aí, uma Nevinagre. E hoje eu vim mostrar aqui um novo supressor para a nossa querida Ibermote. Vamos estar colocando ela, vamos estar mostrando para vocês aí os disparos. Usando com e sem o supressor. Para vocês estarem dando uma olhadinha aí. E tendo noção aí da qualidade do trabalho do nosso amigo uma Nevinagre. Beleza? Primeiro, mostrar para vocês aqui. Acabou de enxergar, já tirei de dar um pouco cá. Adiantei aqui a tirada da embalagem. Mostrar aqui para vocês. Vem na caixinha personalizada. Nosso amigo uma Nevinagre aí. Já está bem conhecido. Já está com o nome muito bem feito aí no mercado, na área de supressores. Posso dizer a vocês que é com certeza dos melhores supressores para a PCP que está tendo hoje no mercado. Nosso amigo uma Nevinagre. Consagrado. E falou em uma Nevinagre. Falou em qualidade aí de supressor. Beleza? Então agora. A Nevinagre já tinha mandado duas unidades para a gente aí na época da Bima. Supressor de muita qualidade. E agora. Mandou para a gente aqui para a Berremote, galera. Olha aí. Chegou o supressorzinho. Aqui é o supressor que veio. E aqui são duas peças, né? Que é o kit. É o supressor. E a ponteira. Que vai introduzir lá no cano. Aqui você retira essa pecinha aqui. E aí vem e acopla o supressor. Beleza? Olha aqui para vocês verem. Pronto. Pronto. Elas ficam assim. Aí aqui a gente vai introduzindo o cano. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui já já. Primeiro a gente vai efetuar um disparo sem o supressor. E vamos depois efetuar outro com o supressor. Beleza? A gente está mostrando para vocês aqui na prática. Vamos lá? Eu não aconselho que vocês façam isso, né? O carabino está com o magazine. Vamos retirar ele. Não tinha chumbo na câmara. E agora vamos fazer o primeiro disparo. Olhem aqui para vocês verem, ó. Usando o que vem original da Merremont. Então, ouçam aí para vocês terem a noção. Estampido muito alto. Não sei se vocês conseguiram observar aí. Vamos mais um aqui para vocês terem uma ideia. Olha aqui. Ó. Beleza? Agora vamos colocar o supressor do Mané Vinagre. E vamos efetuar dois disparos para você ter a ideia aí. Beleza? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, ó. Ponteirinha, supressorzinho original que vem na Merremont. Agora vamos colocar o supressor do Mané Vinagre. Vamos colocar ele aqui. Cuidado na hora de pôr para ficar a rosca bem, bem alinhadinha, né, galera? Para não dar, não dar bronca. Pronto. Agora, escutem aí para vocês verem a diferença dos disparos. Agora já, com o supressor do Mané, vamos lá. Escutem aí e tirem as conclusões. Olha a diferença, galera. Sentador, qualidade, incontestável. Olha isso. Muito top. Só os tralinhos. Beleza? Então fica aí a dica para vocês. Falou. Supressor para carabina de pressão. Mané Vinagre é a melhor pedida. Carimba, que é top. E nossa Merremont agora? Está alinhada, galera. Alinhada a máquina. Show. Estamos juntos. Forte abraço. E valeu, moçada. Até as aventuras aí. Logo, logo estamos com a aventura aí com a nossa Merremont. Já inaugurando a supressor de nosso amigo Mané Vinagre. Beleza? Valeu! Forte abraço, Mané. Galera, contato do Mané Vinagre. Vou deixar na descrição do vídeo. Se precisou, fala com o Mané. Fala que é parceiro aí do caçador. E ganha aquele descontão especial. Beleza? Tamo junto. Valeu, galera!